Bom dia aí gente, estamos fazendo uma filmagem aqui de uma Uruçul cinzenta Olha só que entrada linda Tá vendo aí? A entrada dela é essa, viu? Muito linda, muito linda mesmo a entrada Chegando uma aí agora E abrindo aqui em cima Pra ver aqui como se encontra essa cinzenta Se ela tá bem, se ela se inverno agora Olha aí Que coisa linda Olha aqui, pra achar o disco de cria aí, que coisa linda É que essas abelhas a gente coloca mais nessas caixas ímpas Nessa aqui tá numa caixa nordestina Olha aqui a postura nova A rainha com certeza deve ter descido quando a gente começou a mexer aqui na caixa Mas Tá uma coisa linda Olha que prancha Muito grande Pote de alimentação Tem espaço ainda pra ela Meter madeira aí e fazer mais pote de alimentação Aí tá muito linda mesmo Disco de cria Se quiser fazer uma divisão Já tem disco aqui já suficiente pra fazer uma divisão E a postura nova tá subindo Tá, a postura nova Vem virado Como esse disco de cria tá amadurecendo Ela ficou sem espaço Espaço ela tem ainda pra cá, ainda pra aumentar Mas ela começou com esse discozinho aí pequeno E vem subindo Vem subindo mesmo Primeira de margem Vamos fechar aqui pra não Aperrear muito Aperrear muito